Então, vai aqui uma pergunta, tem uma mulher que falou assim, como deixar meu marido com muito desejo em mim? Precisa muito não, né? Isso é muito sério, né? E que perguntas, né? Porque são três áreas que eu vejo muito juntinhas, assim. Dificilmente a gente vai, na verdade, falar de sexo sem falar da espiritualidade, porque sexo é troca de pedaços, é troca de corpo, alma, espírito, sexo, é mais espiritual do que carnal, né? Eu falo que é muito mais profundo do que a gente pensa que é ali a penetração, não é totalmente espiritual, né? E claro, é carnal, que Deus seja a carne, mas também envolve dinheiro, porque quando um homem tá com autoestima sexual ferida, normalmente ele vai ter problemas com finanças, né? Não é regra. Mas assim, como deixar esse marido feliz? Inclusive quando tá com muita conta, né? Vou falar de uma coisa que ativa a masculinidade do homem e ajuda na questão da produção financeira, né? Que é relacionado a ativar a masculinidade desse homem. Alguns homens, eles deixam de desejar a mulher, porque a mulher é muito forte, muito macho. A mulher faz tudo, a mulher resolve, a mulher é aquela mulher que arrasta, pega, faz, resolve. Ela é tão forte que ela manda no marido. E sem perceber, ela vai perdendo a feminilidade que atrai aquele homem e vai se tornando meio mãe. Você falou uma coisa, é verdade. Hoje eu acho muito feio, né? Essas mulheres lutando, UFC, essas mulheres dirigindo caminhão, sentando tijolos. Eu acho que não é pra mulher, como não é pro homem. Hoje eu ouvi um podcast de mulheres, elas dizendo sobre a desconstrução da masculinidade, né? Aí uma delas é assim, ó, quem vai à guerra por nós? O homem que faz a sobrancelha, quem vai à guerra por nós? O homem que passa batom, não é? Aí a outra falou assim, não, gente, nós não podemos desconstruir a masculinidade, porque se nós estamos aqui agora desfrutando dessa energia, é porque tem macho cuidando das máquinas lá, não é? Se a gente tá usando o banheiro, é porque tem macho cuidando dessa parte aí da... Como é que fala dos esgotos, aí cuidando dessa... Então é o que você falou, é uma verdade. Tem muitas mulheres que vai perdendo, não é? A feminilidade e afastando o marido, né? E é algo meio silencioso, porque às vezes aquela mulher, ela precisou desenvolver aquela força pra lidar com a vida. Às vezes abandono, rejeição, abusos. Só que sem perceber, ela se tornou tão macho, tão macho, que ela fere a masculinidade do homem. E aí aquele homem não vai ter uma produção de testes. Tem várias coisas envolvidas, né? Espirituais, emocionais, físicas. Porque o emocional vai gerar um psicossomático. Às vezes aquele homem passa a ser mais... Se sentir mais fraco, sem utilidade. Ele não se sente mais poderoso dentro de casa, no sentido de poder de decisão, poder de ir lá matar a barata. Porque a mulher mata. Ele não troca o gás porque a mulher troca. Então acho que isso é uma coisa importante de avaliar. E outra coisa, né? Interessante. A mulher ser agradável. Porque às vezes a mulher é até bonita de corpo. Ela até... Ele sente atração pelo corpo, pelo cheiro. Mas às vezes a mulher é chata. Não adianta ser boa no negócio, né? Porque o negócio não é feio. Se é chata, né? Porque a companhia é agradável. Não dá vontade de ficar? Às vezes a mulher é chata. O cara chega, ela já reclama do calor, do frio. Reclama do cachorro. Pergunta onde estava. Então a companhia dela é só para falar de problema. Só para cobrar. Então passa a ser uma... Difícil ter atração, né? Inclusive, só fala de conta também, né? Conta. Tem mulher que só olha o marido e parece que vê um cifrão. Isso. Isso quer dinheiro. Pagar conta. Quer pagar. E realmente, interessante isso aí. E eu acho que é tudo ajustável. Tem que falar da conta? Tem. Mas tem um momento. Tem um momento. Às vezes o cara chegou cansado. Às vezes o cara até viu, assim, com muito carinho. Mas aqui ninguém é anjo. Nós somos carne. Nós alimentamos primeiro o espírito. Às vezes aquele cara foi tentado na rua. Às vezes tinha uma mulher no trabalho, cheirosa, educada, agradável. E ele se sentiu tentado. Mas aí ele foi para casa. E ele pensou, não vou pecar. Eu quero a minha mulher. Mas quando chegou em casa, a mulher estava lá descabelada, vestida na bermuda dele. É a treva, a treva. Como que vai dizer já a treva, né? Com o resto de rímel, parecendo ursupanda, mal-humorada. Difícil. Então, assim, tem que ter cuidado com a imagem, né? Isso é importante. E às vezes são detalhes que algumas mulheres racionalizam o erro, dizendo, não, é porque você não está na minha pele. Não é eu trabalho todo dia. Eu trabalho durante o dia, tenho que chegar em casa, tenho que arrumar a casa. Ou seja, elas acham que porque fazem bastante e fazem muito, podem se desleixar. Não, e às vezes para o trabalho vai bonito. Gasta 30 minutos no espelho passando chapinha, fazendo maquiagem, vai perfumada. Então, ela oferece, às vezes, a melhor versão dela lá no trabalho. A mais simpática, a mais bonita, a mais cheirosa. E dentro de casa fica o resto. Exatamente. Está certo um dia ou outro, está cansada. Eu sei, eu também tenho as minhas responsabilidades. Mas se esforça para ser uma pessoa que ele deseja estar perto, deseja cheirar. Verdade. E ter ali uma boa aparência. Já que nós estamos falando com as mulheres aqui, eu estava falando hoje na live, né? E foi legal que as mulheres gostaram, né? E os homens também. O grande problema, às vezes, é algumas mulheres que não se abrem para a mudança e dizem, eu sou assim. É o meu temperamento. Então, ela acorda mal-humorada, entendeu? Ela acorda estúpida, ela acorda desarrumada e não se arruma. E não se arruma quando começa o dia. E ela simplesmente acha que o marido tem que suportá-la assim, os filhos têm que suportá-la assim, porque ela é assim. Não, nós somos seres educáveis, né, Igor? Isso, seres em aprendizado, né? É muito interessante a mulher... Só deixar claro, então, não estamos contra as mulheres, pelo amor de Deus. Nós queremos ajudar as mulheres. Então, assim, é muito interessante a gente entender cada um o seu papel. Então, quando a mulher entende o papel dela e o homem também, senão a gente fica naquele negócio, naquele velho ditado, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, às vezes a mulher está assim porque também não tem um homem que ama do lado. Se sente literalmente mal amada. Ou o homem, às vezes, não ama porque a mulher é chata, como a Mariana estava falando. Então, assim, precisa cada um entender o seu papel. Quando a mulher entender o papel dela e, sabe, entender que ela é o coração do lar, ela é o afeto, ela é o coração, a emoção da causa do termômetro, a casa, é através da mulher. Então, a mulher não pode estar mal-humorada, chata, toda hora bagunçada. É ruim até para ver, né? E o marido também, ele precisa entender que a Bíblia diz para o marido amar. Por quê? Porque a mulher já tem mais facilidade de amar. Então, nós temos que amar, nós temos que sacrificar, nós temos que perguntar para aquela mulher, muitas vezes, entender qual o propósito dela. Sabe se ela está feliz com o propósito dela? Sabe se ela quer algo mais? Ela está sonhando algo e os homens não estão prestando atenção? Então, é muito interessante isso. Esse tema é fantástico. A gente pode passar o dia inteiro falando sobre casamento saudável, mas é muito interessante quando cada um entende seu papel. Exatamente. E sobre os homens, é legal puxar assim um gancho, né? Quando a gente trouxe aí sobre a mulher que o pastor falou, dirige o caminhão, faz... Nós estamos querendo dizer que nós valorizamos a mulher forte, mas precisamos, com muito carinho, voltar aos papéis. Porque às vezes você quer ser uma mulher amada, galanteada, quer que seu marido seja romântico, mas ele não tem espaço para isso. Ou por conta do seu mau humor, ou por conta do seu excesso de energia masculina, de força. E ao mesmo tempo, homens, que muitas vezes se tornam homens sem esse esforço também. Que ele quer a mulher cheirosa, mas às vezes ele não anda cheiroso. Ele quer a mulher bonita, mas às vezes ele não cuida da aparência, acha que tudo é coisa de boiola, de gay. Não, tem que usar o desodorante, né? Aparar os pelinhos, descer, usar a maquininha das coisas. Sabe, eu tenho uma tese com relação a isso. Tem que dar uma ajeitada, né? Eu tenho uma tese com relação a isso. Eu acho que a gente tem conversado muito sobre isso, inclusive, na Batalha de Todo Homem. Nós vamos falar muito nisso, né? Como muitos homens cresceram só com a figura materna, eles vão para o casamento muito mimados, né? Então, eles querem a mulher sendo forte, sendo a mãe deles na casa. Então, a mulher, quando ela pega esse papel, aí é normal que ela se torne a mãe dele mesmo. Ela fica bagunçada, ela fica uma série de coisas. Então, eu acho que tem que ter um alinhamento, um ajustamento dos dois, assim, dos dois papéis. E o homem se tornar mais homem nesse sentido. E como eu estava falando nessa questão da mulher ser forte e tal, não há problema nenhum. A Ana Campagnolo, ela fala algo muito interessante, que ela tem um livro que ela fala de feminismo. E ela fala que essa questão que você estava falando, né? Quem vai à guerra e tal. Na verdade, tudo isso é proteção para a mulher. Então, é muito legal. Os homens fazem isso, serviço braçal, e vão para a guerra e fazem tudo isso originalmente, né? Porque não é porque a mulher não possa fazer. É para a mulher ser protegida para que a força dela seja usada naquilo que deve ser canalizado. Que a gente vê como é difícil, né, pastor? Eu vejo minha esposa educando meus filhos lá em casa, ajeitando. Meu Deus, é difícil demais. Tem que ter força para isso. É muita coisa. É, e os homens precisam reconhecer o valor da mulher. Inclusive, eu estava hoje pela manhã pensando, talvez, quem sabe, falar para os homens lá, não seja como Nabal. Entendeu? Muito bom. Por quê? Porque Nabal não reconheceu o valor da mulher que tinha. É a única mulher na Bíblia que a Bíblia diz que ela era bonita e inteligente. Entendeu? Ele era bonita e sábia. Interessante. E, no entanto, ele... Às vezes, algumas pessoas perguntam, não é? Mas por que uma mulher bonita e inteligente casa com o tolo? Com o Nabal. Eu posso rir. Com o Nabal. Pacho núcleo Nabal. Porque, naquela época, não era a mulher que escolhia. Entendeu? Os casamentos eram arranjados pelos pais, pela família. Por exemplo, temos o Isaac, a Rebeca e tal. Não é como hoje. Certo? Mas, infelizmente, às vezes, uma mulher inteligente corre o risco de se apaixonar por um homem que engana muito bem. Entendeu? Mas aquele cara não reconheceu o valor da mulher que tinha. Abigail é a encarnação da própria sabedoria. Verdade. Muito interessante. Todos os atos de Abigail revelam uma mulher extremamente sábia. Entendeu? Ela sabia lidar com o marido tolo e soube lidar com um rei cheio de um sentimento de vingança e pronto para matar sua família e o seu marido. E ela se interpõe entre os dois. Daquele momento, ele era um inimigo. Exatamente. Então, ela, ao mesmo tempo que ela consegue serenar o coração de Davi, ela protege o marido tolo. Interessante. Interessante. Ela poderia, olha só, ela poderia... Olha o equilíbrio, né? Exatamente. Ela poderia dizer o seguinte, agora é a hora de eu me livrar do meu marido. Agora é a hora de me livrar do meu marido. Hora da vingança. Era a hora de ela chegar para Davi e falar, Davi, olha o seguinte, o cara não vale nada, o cara é um tolo, ele encarnou o nome dele e eu quero ser sua, me leva, entendeu? Me leva, nem se for para ser empregada sua, entendeu? E mata aquele cara, mas não. Ela aplaca a ira de Davi, protege o marido e aí Deus faz justiça por ela. E tem muitos homens que tem uma esposa parecida com Abigail e só vai reconhecer o valor quando perder. Interessante, pastor, que o Palavé, você fala sobre isso, né? Mulher sábia, quem a achará? Essa pergunta retórica está falando o seguinte, que tem muitas mulheres, mas a sábia é difícil de achar. Que o valor dela é muito excedido, mas valiosos rubis. Ou seja, não é fácil encontrar uma Abigail. Não é. Não é fácil, é uma mulher sábia. Não é fácil, é uma mulher sábia.